Nossa, velho, tinha vez nas batalhas de rima que mandavam as rimas, doía até as costas, velho, sabe por quê? Rima pesada, meu mano. E aí, como é que vocês estão? Aqui a TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas e, mano, hoje a gente separou as rimas mais pesadas pra você, velho. E eu acho que você gosta de rima pesada, não é mesmo? E é por isso que você clica no nosso canal pra ver o melhor conteúdo. Então, muito obrigado, deixa o like aqui já pra ajudar na nossa meta de um milhão. E eu acho que você também quer receber um salve, mas se você não quiser, não tem problema. Se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários e no final do vídeo pode ser que a gente mande um salve pra você. Beleza, meu mano? Satisfação. Ó sua putinha, por isso que o seu princípio aqui tá vesgo. Cante quem é o melhor do Brasil, não é mesmo? Na moral, tô na linha. Tá perdendo a cabeça, chamanho de putinha. Mano, pro inferno cê vai descer. Sabe as prostitutas, respeito mais elas que você. Eu também respeito. Mas aí, Jota, celebramos em 3, 2, 1. Essa rima eu também nunca ouvi, acho que ela é sua. Eu também respeito sim todas as prostitutas. Cê se ofendeu quando eu te chamei de puta. Porque cê nunca fez o seu trabalho na rua. Ó lá, ele perdeu a rima. Cê viu como que esse cara desanima? Aí, você é um incompetente. Acho que a puta é você. Eu tô fudendo a sua mente. Tá fudendo a minha mente. Não fode a minha mente. Tá fudendo a minha mente. Mais uma rima nova. Por isso que agora o Jota desembola. Cê sabe que eu mando energia pra essa plateia. Não fode a minha mente. Você é virgem de ideia. Última parte. Eu faço nascer as rimas. Cê viu como que ele tá sem disciplina. Sinceramente, nessa batida. Vai ficar de 4, Jota. Eu já fudi com a tua vida. Mãe, maldita. Tô, 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 tô. Onde você mora? Vinícius rima muito. KM rima bem. Mas responde, Alice. No Pumpep, você é quem? 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 Por isso que eu tô tomando a cena de assalto. Tem MC bom fora. Só no tap do bar. Pode crer. Eu escuto a vibe. Eu faço acontecer. MC bom no tap. O forte é encaixa. O MC maravilhosa vai rimar aqui embaixo. Por isso eu sou incrível. Ela rima embaixo. Pra combinar com nível. Por cara. Peraí. Você puxaram o Fatality, mas era só suporte. Entre vários MC bom, chamaram logo o mascote? Realmente pode crer. Eu vou te explicar. Eu faço acontecer. Contra mim, garotão. Você perde sua moral. No meu nível, eu sou mascota. Que alefata é animal. Alefata é animal. Por isso que agora eu vou explicar. Levada animal. Eu vim te domesticar. Eu sou mais aceler. Levada animal. Só que eu sou leão e só te mando pro seu quintal Aqui é um orgário, eu vou te quebrar no meio da rima Fui, me sinto uma atitude, me importunaram Tá me forjando pra ganhar a batalha Não me surpreende nada Porque vindo da Alice eu já esperava Eu falei que ela era animal Qual animal que ela se classifica? Entre os animais eu sou predador Entre os animais ela é a parasita Falou de um quilo, você deve ser parte do fã clube Hoje o Cristo bate mais que eu bato um milhão no YouTube Não que eu esteja querendo aparecer Vai ser só tá na final, fica amigo, grita pro seu Esse é o programa da nova geração Com forte talento, com visualização Você não consegue entender nessa filha Visualização da dinheiro Com o dinheiro que eu sustento a minha família Eu já vou mostrando como que hoje Você conhece meu navalhado Até porque hoje eu te pato Você sabe que você é bagulho Ai, mas tem MC que não tá preparado Eu tô preparado pra caralho Tá entendendo como é que eu matei É porque na batalha você está aqui Muito bem que hoje aqui eu sou 6-6 Eu vou provar Rima é analítica Só manda clichê, suporte Mirou no lindo e acertou na autocrítica Isso que é foda Eu vou mostrando quem agora Você sabe que você não é lá fora Vou mostrando quem o seu vai sua Que agora não aflora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu conto com a sorte Não tô entendendo Que é a última vez que alguém falou isso Me fala quem ganhou a norte O que você fazia antigamente Hoje você não faz Sei que eu tinha medo de você Alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou Você é o fantasma do passado Que já não me assombra mais Você tá entendendo Sem roupa bater E por isso, mano, eu sou tipo tio-fio Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu Igual a sua gaga Eu tô tipo piu-piu Você não consegue ou eu tô tipo piu-piu Por isso, tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo tio-fio Cê tá dando sapo Eu tô tipo naruto Com uma virrima na sua cara Caralho, pensa o que você tá entendendo Eu mato na cara Fico fraco, no papo Você nunca aguenta De saco, na frente Agora, aqui Eu conto o papo Te amasso Você nunca aqui vai conseguir Ai, eu papo neto, mano Então disfarça Se você quer rima, concluir, tá vindo em si Vem com ideia boa e não trocar filhos sem graça Bora, 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 bora Deixa eu não Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah No Uau Tipo piu-piu Você amarela, mano Tipo piu-piu O canto vai cima e gera piu-piu Arranca o seu crânio Tipo piu-piu É pesado na guima do que Tio-piu É por isso que eu não quero Eu fiz nem um piu Cê sabe, meu mano Faz o que eu queria Fala da minha história Mas em minha história Você nem existiria Aê Você sabe, mano Que agora é sem cinismo Eu sei como massa de polo Quanto mais vai, mais cresce Então hoje eu derrubo Sua essência de gigantismo Aê Sem trocadilho Cante, digita, não é cinta Se meu trocadilho é sem graça O ultrapassado Por que que você me imita? Para Repara Sabi, vai tomar no seu Eu não falei de faz espilhos E nem falei de disco Cante é das antigas Então eu sempre fui ou disco Aê Vai de mama Depois de você Mas você só tratou na sua entrega Vem comigo Cê não vale a moeda Ia ganhar o nacional Só que cê treme Pra ganhar o nacional Te faltou alguns KM Oi Só cita o TMC Yeah, yeah Vamos lá Todo mundo tá rimatando Tá ligado? Bata ele Bata ele Bata ele 3, 2, 1 Cita no TMC É mais fácil Pode crer Eu vim aqui rimar Não vim te desmerecer Se o papo é nacional Cê vai perder Me explica como eu fui mais favorito Cê tá lá do que você Vai deixar, pai Oh, oh, oh Rima do Gê Gê, gê, gê Soquei Na pastalha eu mato Pois hoje eu sou rei Eu não fui do nacional Eu nem tentei Cê fala de tartaruga ninja Rimo com amor Então hoje vão morrer No pique demolidor Yeah, 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 yeah Ah, demorou 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 Rimas em 3, 2, 1 Eu mato o branquelo E mato o nevada Cante buscar seu filho Que não tá rimando nada Agora cê entende Me faltou um KM Eu fui pro nacional Você virou um meme Meu rima é verdadeiro Eu sou o Fizz Fica infamoso em todo o país Essa é diferença Essa é glória Uns perderam na Copa Outros na Eliminatória E outros nem tentaram E tem alguns que ali Te superestimaram Se cê não entendeu A minha rima é verdadeira Pra você Falta os KM Pra você É a estrada inteira Vem, vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Cê fala de subestimado Só que eu sou mito Saí de sorteado E hoje eu sou favorito Por isso mesmo eu Tô nessa trajetória E se eu tentar o nacional Relaxa Eu faço minha história Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Mano, desencana, quer continuar no assunto de legião urbana Pais e filhos, você tá fudido O filho quer rimar com o pai e foi só tempo perdido Vai perder, porque quem tá com medo do escuro é você Sabe por que você tá se enganando Agora a legião urbana tá te assistindo apanhando Mano, que rima bosta Tá ligado que você não soube fazer a resposta Minha rima língua por dentro Igual a água tônica Pra você e a derrota combina Eduardo e Mônica É a legião urbana que esse cara quer falar Mas agora o coro ele vai tomar O outro round dele, vocês viu Que país é esse, que o Salvador é o melhor do Brasil Esse jeito, tá ligado mano, máximo respeito Qual é o país que o melhor é o corote da leste Te apresenta esse país, chama FMS Que você não tá, por isso a seletiva Você nem quis tentar, o coro que eu fiz em você virou fumaça A FMS vai me dar vaga de graça Se cê ganha, mas cê é bobo Mano, tá ligado, cê não vai passar na Globo Eu vou te pendurar igual um globo Eu só batalho uma vez, eu que sou o vilão do jogo Tudo bem, mas eu sei o meu lugar Eu sou o herói, tô sem capa pra te enfrentar Se eles não me chamar, tão chapado de maconha Fiz uma lenda das antigas, passa mó vergonha Isso foi no seu sonho Você vai embora, gordo, tristonho e onho Desse jeito, eu tenho macete, né? Sem capa, foi na cara e cê tá sem capacete Ai, eu vou embora, gordão Na novidade, o plato é pesadão Sabe por quê? Que você perde na guerra E você volta bochechudo com o rabo entre as pernas O rabo entre as pernas e com a rima na mente Mano, então respeita quem tá aqui presente Por que o rima que não proceder? Gordão que rima pra caralho Big Mike é mais que você Barulho, barulho, barulhão, barulhão Mas você sabe que meus princípios é o mesmo morro É por isso que há cinco anos eu me enxergo como artista Você disse que tá rei do drop Você é rei do drop Você não é MC, é estilista Porra, 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 da minha frente E agora Eu não espero o drop novo Porque as minhas roupas nem são da moda Mas virá da moda quando eu visto Por isso eu comemoro o que eu conquisto E todo o dinheiro que eu pego eu não gasto Na minha família eu invisto É, e na minha família eu também invisto Consequentemente com cada centavo que automaticamente conquisto Vai entender da parada que eu faço Sabe por que você vai perder a linha? É, claro que eu sou estilista É você que foi com uma camisa da minha Tá ligado, pusão? Eu sei que você honrou O legado do Ninja Turtle Que é eu, você, Dom Prey e Barreto Só que agora eu não tô Se não estou, eu faço muito bom, nego Eu te ensinei Na verdade, nego Sabe que você é um moleque Antes eu não era estilista Hoje todo mundo quer ser humano com o primeiro black Todo mundo quer ser humano com dread Cidade de fogo Com cabelo doido Que bagulho louco Hoje eu tô no jogo Almejando lixo, não Almejando topo Eu faço de novo Usei sua camisa E é por isso que agora a rima dispara Naquela vida eu usei a cara do cara que eu amo Agora que ganha de você, tô usando minha cara Olha só Você tá feliz Yeah, yeah, come on Come on, come on Você fica de Você fica de canto Você fica de canto É o clima e você fica de canto Tá ligado que a vitória eu garanto Você usou a camisa do cara que você ama E hoje tá usando a do cara que é esse banco Só que calma Eu ouvi você crescer Por isso que hoje eu mandei um intercalo Mas assumi pra plateia que eu sempre fui mandando degraut Que te bate nas ruas de São Paulo É só aí você decorou no caipo É por isso que agora, mano, eu já tô feito Você me fica Não reproduz luz E só reproduziu luz no dia do caipo Eu tava usando a sua camiseta É por isso que a rima repara Quando você vir, você fala muito obrigado, irmão Mas quando chegar na batalha, você joga na minha cara Ganha, ganha, ganha Rimas em 3, 2, 1, rima Não, eu não jogo na sua cara Foi pra fazer essa rima Você não faz a linha E só pra dizer que você ganhou com a energia minha Eu também tava passando ela Só que calma, nego, que eu já rima agora aqui Você decora Se eu não decora, eu vou por você quando eu te ganhava Imagina agora que eu tô morto Eu vou decorar agora Falando aí na cunada Eu sou do cuno mesmo Te mato na quebrada Você vai provado Eu vou procurar o próprio veneno cu...zão Vamos avisar Essa é a prova Se você faz, eu também faço É por isso que eu falo para ti Amanhã eu vou passar a festa com a sua camiseta A diferença é o colar de MVP O que é isso que eu tô morto? Espero que você entende Você mandou ele calar a boca Mas esse é o local de T3 Você pode ver o nome Fazer seu nome De qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome Eu prefiro dar nome para o quebrado Dessas nós também É só daí que você se... Existe só um salvador, um outro impostor querendo ser eu Você é um arroba, o impostor que quer ser você Tá do seu lado, você é um arroba Você é um frustrado, deixa de ser otário Antes de me coxar, você vira o melhor de São Paulo Você falou que ele era a semente que você plantou Mas sabe qual que é o problema, tudo é só semente, nunca germinou E aí, 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 aí Será que nunca te falaram que fruta pôde não enche barriga? Você para que não tá germinando a parada, se nós tá fazendo acontecer Olha o rap virando um esporte, só tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo Rap germina em qualquer lugar, só não tá fértil, olha o rap crescendo Minha semente já até germinou dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer e te dá um pau aqui na frente Eu nunca dormi no barulho de ninguém na pilha Você que veio me quer é um louco Digo por que ele se pôr a filha Digo por que ele se pôr a própria filha Você quer me requisitar, Salvador Nossa família é tudo o que nós tem Se você não seita, você não dá valor É meu mano, falei pra você que as rimas estavam pesadas E ainda bem que você acredita em mim e viu esse vídeo até o final Porque é o seguinte, a gente vai acessar a nossa lista dos salvos aqui Porque esse é um momento, assim, muito bom, tá ligado? E é uma parada que, poxa, quem fica até o final do vídeo No mundo das batalhas de rimas ele se torna sábio Por isso que eu vou mandar o primeiro salve pro Diogo Otávio Muito obrigado aí meu camarada Tamo junto aí, fechadão que nem cadeado Depois do Diogo, o salve é direto pro Pablo Pode crer que como diria os Smurfs vai ficar tudo azul E o último salve que eu vou mandar é pra Ju Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado